Oi gente, Vânia passando aqui hoje pra trazer uma receita maravilhosa pra vocês. Vou reproduzir pra gente aqui hoje uma receita de um canal maravilhoso, o nome do canal é Marisa Silva. Um sabão maravilhoso, nesse sabão ela usou, meus amores. A ruda, né, pra tá aí me vindo fazer um sabão, né, anti-odor, aí pras roupas e pras louças também. Dá dois acessos. Eu vou fazer uma modificação na receita, não vou usar a ruda. Eu tô com uma rosinha que, gente, a minha cunhada me presenteou, né, com o pé dessa rosa aqui. Uma ruda aí já tá grande, já tá transbordando aí e ela já tá murchando, eu vou colocar ela pra deixar o nosso sabão maravilhoso, perfumado, tá bom? Quando eu não tenho, pode colocar outra Eva, Marisa usou a ruda, né, pode colocar, ela colocou 12 galinhas de ruda. Eu sei que muita gente vai ter, outras não vão ter, pode ser alecrim, pode ser Eva-Cidreira, o que vocês tiverem. Aqui eu tenho um litro de óleo de frituras, tá bom? Um óleo, você sabe que tá usado, mas nem tanto. A nossa rosinha, como eu falei, podendo ser, né, o que vocês tiverem, me falavam, né, eu não tenho. Vou trazer aqui 300 ml de água fria, vou colocar aqui a minha louva. Aqui nesse copinho, eu tenho 150 gramas de soda cálcica, 96% a 99%. E vou tá deixando na descrição aqui, pras outras quantidades. A gente vai colocar aqui, vai dar uma boa mexida e vai deixar dissolver com o completo. Não é só colocar e largar. O que que acontece? Pode endurecer aqui, tem que mexer, mexam de longe e saem de perto, tá bom? Eu vou colocar aqui, já volto com você. Vamos aqui, uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal de cozinha. E uma colher de sopa, gente, de bicarbonato. Agora eu vou soltar aqui as nossas pétalas, ó. A gente pode tanto usar o mixer, como colocar diretamente no copo do liquidificador. Vamos aqui. Agora eu vou tapetando a soda, meus amores. Já volto com vocês, só um minutinho. Pronto, meus amores. Olha que a soda já dissolviu um pouco completo. A gente vai colocar... Nesse momento, a gente pode colocar, meus amores, corante, tá bom? Vou usar um corante do site aqui, vermelho e morango. Pode ser qualquer corante, até a menina, se vocês tiverem, viu? Vou colocar só mais um pouquinho de corante. Eu quero mais forte um pouco. Pronto, já tá no ponto. Vou tá pegando as forminhas. Só um minutinho, meus amores. E, gente, voltando aqui com vocês, eu vou usar essas forminhas de silicone. Sendo forma normal, vocês podem estar passando um óleo nela, tá bom? Pra desenformar melhor. Agora, fiz um baguncinho aqui, viu, gente? Deu umas pringadas aqui, né? Sem problema, é deixar endurecer, tá bom? Que seja por 24 horas ou dois dias, eu informo vocês. Assim que endurecer, eu volto com vocês. E, gente, voltando aqui com o nosso sabão, deixei ele secar por dois dias, viu? Dois dias travados. E agora a gente vai desenformar. Eu tirei aqui o da forminha pequenininha. Oi, gente, olha aqui. Outra coisa, o sabão, tem que deixar ele desse formato, em pézinho, viu? Dentro de casa, num lugar seco e arejado, pra ele endurecer e passar o processo de cura, né? Como a gente usou a soda aqui, ele tem que ficar no descanso de 21 dias. Após 21 dias, ele pode ser usado. Se for pra venda, já ser vendido, tá bom? Mas não levem o sol. É nesse formato aqui. Eu vou pegar uma barrinha aqui, pra vocês verem. Porque ele tá fresco, né? Mas, porém, olha aqui, a nossa esponinha não tem nada. Ele vai espumar muito, muito mesmo. Quanto mais endurecer aqui, ó. Mas, como eu falei, é só, né? Deixar secar. O processo de cura é muito importante, viu, gente? Muito, muito importante. Quero estar deixando agradecimento ao canal Marisa Silva, pela receita maravilhosa. Vamos estar deixando agradecimentos, como eu falei no começo do vídeo. Tchau, no mais, fiquem com Deus.